E fala rapaziada, beleza? Aqui é o Taylor trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez né, vamos dar continuidade aqui na nossa série de como começar um quadrinho do zero. Vocês viram todo o processo aqui de fazer o livrinho, de fazer todo o esboço e tudo mais né. Dessa vez agora a gente vai colorir o título e claro né, se der boa a gente vai tentar colorir a capa inteira. Mas assim né, pra não enrolar muito, qual que é o processo aqui agora de colorir? Primeiramente quando eu vou colorir uma capa, eu faço um mapa de cor, o que seria esse mapa? Na verdade eu só vou colocando simplesmente as cores aonde eu quero pôr, sabe? Tipo assim, esse título vai ser amarelo, então eu só coloco a cor amarela assim né, só pra eu saber qual lápis utilizar né. E vou separando os lápis que eu vou utilizar, porque aqui eu tenho uma caixa cheia de lápis, com muitos lápis, muitos lápis. Então pra eu não ficar procurando e até, vou pintar, tipo assim, vou usar esse roxo, aí eu vou lá e coloco. Ah, mas eu quero pintar esse aqui de preto, aí eu vou lá procurar o preto e nunca acho. Então eu vou fazendo todo o mapeamento aqui da nossa história né. Por exemplo, ah eu quero que esse personagem seja rosa né, esse roxo aqui. Eu vou lá, passo aqui e deixo o roxo aqui. Por que que eu faço isso daqui? Porque depois eu deixo o lápis separado e eu vou saber aonde eu vou utilizar esse lápis. Isso agiliza de alguma forma a sua coloração né rapaziada. Isso vai agilizando e vai deixando você, vai fazendo com que você termine de forma rápida a sua história. Então esse aqui é o mapa de cor tá. Então toda vez que você for fazer a sua história em quadrinho e você for colorir, é importante você primeiramente pensar em todas as cores. O que que você vai utilizar, o que que você vai pintar, o que que você vai fazer. É muito importante você fazer um mapa de cor. E assim, a dica de hoje seria essa né, utilizando esse mapeamento e deixando os lápis sempre separadinhos pra que você venha utilizar depois. Aqui no nome K-Stars, eu tô pensando em fazer um degradê. O que que seria um degradê? Seria começar com uma cor e terminar com outra. Porém eu já fiz isso em Underwall né, ao qual eu comecei com um azul e terminei com um vermelho. Então no caso eu vou pintar o título K-Stars todo de laranja. Assim ele vai ficar um pouco mais bonito sabe, daquela coisa mais forte. Mais detalhada assim. E o personagem aqui da frente, ele tem uma cor azulada né, então vamos deixar aqui né, o lápis azul já separado também. Agora eu preciso encontrar o lápis vermelho cara, que tá um pouco difícil de achar aqui. Eu preciso achar o da Faber, porque o da Faber ele tem uma pegada mais forte né, se é que vocês não entendem rapaziada. Achei aqui ó, o da Faber grandão. Então, utilizando aqui agora o nosso mapa de cores, a gente vai começar a colorir. Eu não vou pintar o fundo agora, porque eu ainda não sei mais como que eu vou deixar esse fundo. Provavelmente eu vou colorir em off, mas é assim. Agora todos os lápis que eu vou utilizar na capa são esses. Assim facilita muito a forma que a gente vai colorir a nossa capa né rapaziada. Não só a capa, como a nossa história em quadrinho no geral, tá certo? Vamos começar a colorir aqui e no final eu mostro pra vocês mais ou menos como que eu fiz. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A capa ela tá pronta, né? Tem mais nada pra adicionar. Então, na próxima videoaula referente a como começar o seu quadrinho do zero, vai ser a elaborar a primeira página, pessoal. No caso, a gente vai começar a fazer a nossa história em quadrinho fluir, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, né? Pena que vocês não conseguiram ver todo o processo de eu colorindo tudo. A câmera tava pendurada aqui. Eu achei que tava gravando. Fui terminar quando eu fui ver. Não tinha gravado tudo, né? Só tinha gravado a parte que eu pintei até aqui. Mas é isso, então, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui.